Música Fala pessoal, que é Bruno Garcia pro canal JTF Aulas e hoje a gente vai esclarecer de uma vez por todas o que é essa nomenclatura nos bocais o que é o copo C, o copo D, o copo B porque todos os dias eu recebo mensagem de pessoas dizendo ah, o que é o copo C, ele é mais raso, ele é mais fundo do que o copo B, do que o copo D tem muita confusão, muita coisa mal entendida nesse meio de bocais e pra isso a gente vai usar uma das aulas do curso Tudo Sobre Bocais que eu e o Otávio Nestares gravamos tempos atrás e está dentro da plataforma JTF Aulas, são 3 horas de curso se você quer acesso a esse curso e mais centenas de minutos em videoaulas masterclass e etc sobre trompetes se inscreva aqui na plataforma JTF Aulas e lembrando que esse ano tem Jazz Trompete Festival edição de 10 anos o festival foi fundado em 2013 e esse ano já é comemorado 10 anos pra quem não sabe o Jazz Trompete Festival é um dos maiores festivales de trompete do mundo e o maior festival de trompete da América do Sul pra quem não sabe a gente já trouxe Arturo Sandoval, James Morrison, Bob Schill, Alan Visucci, Eric Miyashiro, Adam Rapa, John Feds, Louis Dodds e muitos outros trompetistas internacionais e nacionais se você não conhece o Jazz Trompete Festival é um festival que engloba aulas, masterclass, workshops, exposição de instrumentos de marcas nacionais e internacionais você pode comprar ali instrumentos e bocais, acessórios com preço ali promocional no festival você pode ter a possibilidade de testar o material e todas as noites a gente tem concertos com os artistas do festival e esse ano os artistas que estarão na 10ª edição do Jazz Trompete Festival são esses o link de inscrição do festival está aqui na descrição do vídeo se inscreve lá, a gente vai se ver em outubro o festival vai ser de 30 a 31 de outubro e 1 de novembro são 3 dias com muito trompete, muita coisa bom, agora vamos entender o que é essa nomenclatura nos bocais então, vou começar a aula aí com o Otávio Nestares bom pessoal, vamos falar agora de profundidade de copo existem várias, várias e várias profundidades de copo então assim, num bocal normal, para você identificar o copo, tudo que vem depois do número então, por exemplo, 3C, 3 é o diâmetro e C é o copo 1,5C, 1,5 é o diâmetro e C é o copo 2B, 2 é o diâmetro e B é o copo então assim, nesse nosso mini curso aqui também a gente vai ter uma tabelinha que você vai poder baixar e que vai ter o que é cada um desses copos, para o que serve cada um deles então assim, isso de novo é mais uma coisa que existe as regras normais existe um fundo de verdade, obviamente, mas não é uma regra única e que vale para todos por exemplo, eu vou citar um exemplo de um amigo meu que ele tocava com um bocal monete muito grande e muito fundo e ele tinha um lábio, ele botava muito lábio dentro do bocal é impressionante que ele conseguia tocar agudo super forte, conseguia tocar piano conseguia tocar, fazia tudo, tudo, tudo com um bocal grande e fundo e eu sempre ficava com isso na cabeça, né como pode, cara aí vem aquelas coisas, ah, pô, o cara é um cavalo nossa, que cavalo que ele é, como ele toca, como ele é forte, tem uns músculos fortes aí, um dia, eu conversando com o Gary Reddick, lá da GR, né ele falou uma coisa muito importante, ele falou assim a profundidade tem muito a ver com o quanto de lábio você coloca dentro do bocal se você coloca muito lábio dentro de um bocal, um bocal fundo, vira um bocal raso pegaram essa aí, puta, já veio na cabeça esse meu amigo, falou assim nossa, tem tudo a ver, porque eu lembro que ele colocava muito lábio dentro do bocal então, aquele bocal que era super fundo, pela quantidade de lábio que ele colocava dentro do bocal ficava raso, entende essa diferença? então assim, ele tinha um som super brilhante eu pegava o bocal dele, eu ficava com um som super espalhado não servia pra mim, óbvio, porque era muito grande mas o dele ficava super brilhante, né então assim, de novo, é o quanto de lábio você coloca no bocal vai ditar exatamente se o bocal é raso ou fundo para você um bocal C, às vezes, pra alguém, pode ficar super raso pela quantidade de bocal, de lábio que ele coloca dentro do bocal às vezes, um bocal raso, pra uma pessoa que tem lábios finos ou coloca pouco lábio dentro do bocal vai ficar como se fosse um copo médio então assim, de novo, não façam suas escolhas baseadas nessas regras sempre façam a escolha, baseado no som que você está tirando e na facilidade que você consegue tirar som com o bocal e se está de acordo com o som que está na sua cabeça com o trabalho que você vai fazer e tudo mais então, por exemplo, vamos citar alguns exemplos de copo o mais comum, que é o copo C, em forma de bol, que eles chamam uma forma de tigela, então ele é assim não sei se dá pra ver ele é assim, ele é arredondado, como se fosse um U esse é o tipo mais comum aí você tem o B o copo B, ele geralmente é também em forma de U mas ele é mais fundo aí você tem o copo D que é um copo geral eu estou falando copos da configuração da bar então, o D, ele é um meio raso ele é ainda em forma de U, mas um pouco mais raso e o E, mais raso ainda e também em forma de U aí você tem os outros por exemplo, você tem outras marcas que vendem bocais em V entendeu? então, o que é em V, claro então, ele é dessa forma aqui os bocais em V, alguns fabricantes falam que ele faz aceleração do ar o ar vai mais rápido e dá mais brilho no som mas também, gente tem algumas marcas que fazem um negócio que se chama MV que é em V, assim mas no meio dele aqui ele é em forma de U então ele começa como U aqui e no final, quase perto, ele faz um V esse bocal é um pouco diferente ele já escurece um pouco mais o som por conta desse formato em U e o final mais em V tem algumas pessoas que falam que o bocal em V ele é muito legal, o som é muito difícil mas a flexibilidade fica muito prejudicada você tem bocais também MC e tem outras marcas que tem também um negócio que se chama MD que seria Medium Deep meio fundo ele começa assim como se fosse a tigela e aí ele vai fazendo até um furo ele faz um desfiladeiro praticamente em V então assim, ele fica super fundo ele fica até parecido com o som de Cornet por exemplo fica realmente muito fundo então assim a única regra que eu acho que é importante é saber que bocais mais rasos oferecem mais velocidade de ar então quando você você sopra ele como ele tem menos espaço dentro do copo para o ar dissipar ele acaba ele acaba absorvendo toda a pressão que você está jogando ele gera mais velocidade e isso ajuda dos registros mais agudos enquanto um copo mais fundo prejudica os registros mais agudos e facilitam o registro mais grave basicamente é isso mas não significa que você vai ter um som super escuro no bocal B porque de novo depende de quanto lado você coloca dentro do copo mas assim de novo em regras gerais tá enquanto bocais mais rasos mais velocidade de ar bocais mais fundos menos velocidade de ar então às vezes você pode pegar um bocal C e para você está funcionando como se fosse um bocal D entendeu por quê porque é essa regra que eu falei para você vai ficar menos espaço dentro do bocal e vai aparecer um copo mais raso tá então assim você percebe gente que até agora o ponto além das informações técnicas é importante você saber como você toca o que você está fazendo pode parecer aquela coisa do tipo ah nossa mas eu não tenho tempo para ficar pensando sobre isso quem vai me falar isso como eu vou descobrir né nossa ó primeiro ponto seria muito importante um bom professor obviamente mas segundo e o mais importante que eu acho que deveria ser o primeiro o seu som se você está com um som assim o seu som que eu digo não é um som aveludado ou um som brilhante não é a qualidade do som entendeu o seu som está legal de ouvir entendeu você gosta do som que você está tocando entendeu o seu som está com os harmônicos equilibrados o olho está muito escuro está errado está muito brilhante está errado também entendeu você tem que ter um som com todos os harmônicos muito bem equilibrados esse é o principal ponto que vai começar a te indicar algumas coisas principalmente em com relação a profundidade do bocal que realmente a profundidade do bocal tem poder também de alterar o timbre claro que tem acho que tudo pode modificar o timbre a borda o diâmetro o copo tudo tudo isso mas assim eu acho que o primeiro ponto que vai dar alterações instantâneas para você no som realmente é o copo o copo faz muitíssima diferença então vai pelo som e é isso e vamos para o próximo ponto agora que é o backbora que é o 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 que é o